Se o Roberto saber ele manda me empreender Foi o patrão Uma gestada ele peça perdão Mas quem mandou cantar foi o patrão A Marta amante A Marta amante A Marta amante A Marta amante Se o Roberto saber ele manda me empreender O que eu tô fazendo é de dadó Tô botando a moda dele no forró Mas se o Roberto saber ele manda me empreender O que eu tô fazendo é de dadó Tô botando a moda dele no forró Uma gestada ele peça perdão Mas quem mandou cantar foi o patrão Uma gestada ele peça perdão Mas quem mandou cantar foi o patrão Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Mas se o Roberto saber ele manda me empreender O que eu tô fazendo é de dadó Tô botando a moda dele no forró Mas se o Roberto saber ele manda me empreender Mas se o Roberto saber ele manda me empreender O que eu tô fazendo é de dadó Tô botando a moda dele no forró Uma gestada ele peça perdão Mas quem mandou cantar foi o patrão Uma gestada ele peça perdão Mas quem mandou cantar foi o patrão Oh regaço, aquele abraço Que eu tô fazendo é de dadó Que eu tô fazendo é de dadá Que eu tô fazendo é de dadá